Tanta gente me pede um descarrego pra casa, às vezes as pessoas vêm tão pesadas que as paredes ficam cheias e lotadas de miasmas, né? Forma pensamento negativa. E aí, minha filha, fica uma porcaria a casa. Então a gente vai proteger a casa contra o mal e fazer um banho de descarrego na casa. Pega um balde com água, um cravo vermelho e um cravo branco, tira as pétalas, põe dentro do balde. Um bom maço de manjericão, um bom tanto de sal grosso, macera, 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 macera. Torce um pônei, vambora, nega. Nas paredes, ah, é parede da sala. Passa nas paredes, se puder até o teto vai bem. Não precisa ser no teto, mas até lá em cima. No chão, de dentro, de fora para dentro. Vamos trazendo, vamos trazendo e tirando. Não é de fora, é de fora para dentro. De baixo para cima e vai tirando. De baixo para cima se você morar ensobrado. Dia pra fazer isso numa segunda-feira. Joga o pano fora, tá? Se um banho de descarrego pra casa toda segunda-feira. Tem casa que a gente se sente mal, cara. Mas é de energia eletromagnética negativa que as pessoas trazem. Mais do que de encosto. Agora você quer ter na porta da tua casa algo que não deixe o mal entrar. Que não deixe o mal chegar. Você vai pegar um vaso de preferência vermelho, de cerâmica vermelha de preferência, tá? Se não for paciência. Você vai colocar um pé de espada de São Jorge, vai plantar. Vai procurar nove pregos de ferro, velhos, enferrujados e vai enterrar ali dentro. E deixa na porta da tua casa, logo na entrada, todo mundo vai passar. O que vier de inveja, mal olhado, mal caminho, gente ruim, espírito das trevas entrando na tua casa, ali ficarão. É sensacional. E tem fundamento, sim. Porque São Jorge, o número dele é nove. Porque o planeta Marte, que é de São Jorge, é o ferro que comanda. E você vai ter essa linda espada ali, livrando tua casa do mal. Espero que tenham gostado.